Bem, vamos lá dar início aqui a mais um exercício, neste caso vou começar a escrever na A1 Hotel Mirasol, vou escrever Mirasol tudo quanto é grande, ok, depois na A3 vou escrever a palavra hóspede, ou cliente, como queiram chamar, depois vou pôr quarto, quarto tipo, depois tenho estadia, estadia dias, depois na D vou pôr valor, na E3 vou pôr desconto na F3 vou pôr total e na G3 vou pôr arredondar depois vou passar então aqui os dados dos hóspedes, o primeiro era o António, depois era o Carlos, depois era a Ana, depois era a Carla e depois era o Daniel, o quarto, o tipo de quarto, vou aqui aumentar um bocadinho, vou pôr A, vou pôr o A depois número de estadia, este vai ficar 3 dias, o outro vai ficar 5, 2, 8 e 4 depois na A10 vou escrever número médio de dias de estadia, depois na A11 vou escrever maior número de dias de estadia, depois na A11 vou escrever maior número de dias de estadia, depois na A12 vou escrever soma valor de dias 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 inferiores a 3 dias ok depois na E10 vou escrever preço e na G10 vou pôr 36 depois na E12 vou escrever desconto e na G12 vou pôr 10% e na G13 vou pôr 0% basicamente é isto que eu vou fazer agora vou tratar aqui um bocadinho da parte da formatação, portanto primeira coisa este valor aqui 36 vou pôr em euros vou pôr ali em cima, clicar na nota e nas moedas está bem, portanto vou colocar ali depois vou selecionar A1 até AG1 unir e centrar cliquei neste tonzinho para unir e centrar por meio e meio em termos de altura e vou aumentar aqui um bocadinho o tamanho da letra está bem por 20 Hotel Mirassol depois vou fazer então agora aqui os cálculos primeira coisa que vou fazer é aumentar aqui a altura da linha 3 está bem entre 3 e 4 vou aumentar aqui um bocadinho a altura clicar no número 3 e vou pôr meio meio e moldar estão a ver ali em cima moldar texto pronto isto para quê? que é para eu depois poder por exemplo aqui apertar um bocadinho e fica este dia em cima e dias em baixo o quarto tipo também posso apertar aqui um bocadinho e vocês vão ver que vai ficar o quarto em cima e tipo em baixo depois vou aumentar aqui um bocadinho tanto a A, B e C vou unir e centrar portanto A, B e C portanto vou unir e centrar estas 3 células A, B e C A10 até A, C10 unir e centrar depois fazer o mesmo para A11 até A, C11 A12 até A, C12 e A13 até A, C13 pronto vou aqui aumentar um bocadinho a largura está bem aqui do hóspede aqui um bocadinho isto aqui apertar pronto está feito agora a seguir aqui no desconto vou selecionar estas duas células está bem A, E12 e A13 e vou unir e centrar e ponho meio, meio está bem 100, 100 depois agora vou seguir pronto vou seguir aqui a bocada a ficha portanto o que diz aqui é o valor do desconto aplicar calculo o valor portanto se vocês repararem depois já há o valor do desconto pronto dizem o que é que vai fazer aqui primeira coisa vamos então aqui este valor aqui vai ser igual ao número de dias vezes o preço por dia estão a ver a ideia 36 euros cada dia teve 3 dias então eu vou dizer que é igual aos 3 dias que é a C4 a multiplicar pelos 36 euros que é o preço por dia este 36 eu vou pôr o cifrão atrás da letra e o cifrão atrás do número também do Q10 que é para quê? que é para eu poder arrastar agora querem ver? agora vou arrastar vou ali se acionar aqui o canto enfiou do lado direito e vou arrastar até ali ele automaticamente faz os valores todos está bem? pronto agora vem o desconto o desconto que acontece aqui o desconto é o que eu vou fazer é 10% do desconto está bem? o 10% do desconto vai acontecer se ele ficar com mais ou igual a 5 dias está bem? ele tem 10% de desconto está? portanto aqui era se fosse maior ou igual a 5 dias 10% menor que 5 dias está bem? 0% então neste caso o que eu vou fazer é igual se há parênteses e o número de dias está ali portanto se este número que ali está for maior ou igual está bem? maior ou igual certo? maior ou igual a 5 está bem? dias ponto e vírgula ele vai ter o que? vai ter este valor sobre o valor que ele ia pagar vezes quanto? vezes 10% certo? portanto eu vou pôr 10% podia pôr a célula depois tinha que fixar mas pronto vou pôr assim 10% caso contrário ele tem quanto? tem 0% então caso contrário vai ser este valor a multiplicar por 0 pronto vai dar 0 mas de qualquer forma é para a gente fazer abri um parênteses fecho um parênteses na prática o que eu estou a fazer é vou recapitular é se há parênteses C4 é onde está o número de dias está bem? que este cliente vai ficar se esse número de dias for maior ou igual a 5 eu vou dizer então que ele vai ter 10% sobre o valor que ele ia pagar está bem? que é D4 vezes 10% caso contrário ele tem aquele valor vezes 0 portanto não tem nenhum desconto ENTER ele neste momento tem 0 porque teve quantos dias? 3 este teve 5 vai ter de certeza estão a ver? este aqui teve 2 não vai ter este teve 8 vai ter este teve 4 não vai ter pronto isto é em euros então eu vou clicar ali na moeda está bem? em euros pronto o traço é a mesma coisa ou 0 é a mesma coisa agora o total é igual a este valor menos o desconto portanto é igual a este menos aquele mesmo que seja 0 eu vou fazer a mesma está bem? e agora arrasto pronto e na prática reparem que ele pagava 288 euros ficou 259,20 está? pronto depois aqui o que eu vou fazer é vou fazer aqui com que ele tenha só uma casa decimal ou arredondar posso arredondar portanto então vou arredondar aqui arredondar é igual à rede estão a ver a fórmula é esta à rede estão a ver a ideia pronto e eu tenho aqui o que? tenho várias arredondar por cima arredondar por excesso pronto arredondar por baixo o que é que eu vou fazer? vou arredondar para 0 casas decimais vou clicar ali arred e vou clicar no número ponto e vírgula e vou pôr 0 casas vou arredondar 0 casas enter este arredondou já estava 0 não há nada a fazer este também está a 0 este também está a 0 agora 259 estão a ver? eu arredondei para baixo estão a ver? fica 259 tirou e o 184 também já estava portanto na prática o que eu fiz aqui a fórmula foi igual à rede buscar o valor que quero arredondar e ali ponho o número de casas decimais que eu quero eu quero que ele fique sem nenhuma então é 0 ele vai pôr tudo a 0 vai arredondar tudo a 0 ok sendo assim aqui já está agora venho aqui para baixo aqui diz número médio de dias de estadia então é igual à média também a fórmula é média a parênteses e seleciono estas células aqui desde a C4 até a C8 eu quero calcular em média quantos dias é que cada cliente fica no meu hotel então em média fica 4 dias 4,40 reparem que ele aqui pôs euros está ali em cima a contabilidade então eu vou pôr o que? geral e dá em média 4,4 está bem? portanto vim ali acima para o geral agora maior número de dias de estadia é igual a máximo está bem? e vou selecionar isto e ele vai-me dizer qual é o número de dias maior neste caso era 8 agora diz ali soma de valor das estadias maior ou igual a 5 dias então é igual aqui é soma ponto C porquê? porque eu não quero somar todos eu só quero somar aqueles valores aqui cujo o número aqui é superior a 5 então eu vou selecionar ponto e vírgula aqui o critério é C maior quanto? maior portanto entre aspas o critério tem que estar entre aspas abre as aspas maior é igual a 5 fecha as aspas ponto e vírgula e o intervalo da soma é estes números que eu quero só está bem? portanto na prática o que ele vai fazer é selecionei estas células ponto e vírgula e entre aspas coloquei a condição ponto e vírgula e disse qual era a coluna que eu iria somar ENTER ele dá 514,8 o que são maiores ou igual a 5 na prática era este valor e este valor portanto estes dois somados está bem? dava está bem? deixa eu ver se eu fiz bem maior ou igual a 5 portanto 8 é dá 8 maior ou igual a 5 vamos lá ver qual é o valor veja agora ver se isto vai de certo que era este número portanto igual só para testar aqui ver se isto está a fazer bem este mais este 468 portanto ele estava aqui a somar mais números qual que devia? maior ou igual a 5 portanto isto está bem isto também está bem vamos só ver aqui se até a C8 e agora está bem então vamos fazer assim vamos fazer não aumenta a forma porque a forma não estava bem vou recapitular está bem? portanto vou apagar vou fazer igual à soma vem lá igual à soma ponto C a parênteses se aciona aqui o intervalo que é este ponto e vírgula está bem? quero a condição que seja maior ou igual a quê? maior ou igual a 5 fecho as aspas ponto e vírgula e o que eu quero somar é isto está aqui à frente fecho os parênteses e agora vai dar certo está bem? o outro agora um bocado estava mal este está certo pronto dá 468 vou pôr em euros está certo número de estadias inferiores a 5 número de dias ou número de estadias inferiores a 3 dias está bem? portanto inferiores a 3 dias só há uma na prática vocês vão ver que só há ali uma mas a fórmula era igual contar ponto C eu quero contar C for aquele critério então eu vou selecionar isto todas ponto e vírgula e entre aspas o meu critério é ser menor que 3 portanto menor que 3 fecho as aspas fecho os parênteses e ele na prática o que vai ver é este é menor que 3? não não conta este é menor que 3? não este é menor que 3? é 1 conta este é menor que 3? não aquilo é menor que 3? não então dá 1 que querem ver? 1 pronto está certo está bem? pronto basicamente é isto que vocês teriam que fazer depois elabora um gráfico circular não é? e vamos então fazer aqui um gráfico circular com efeito 3D que representa o número de dias de estadia por hóspede portanto neste caso o que eu vou fazer é selecionar esta coluna está bem? a A3 até a A8 CTRL e vou selecionar esta parte está bem? desta estadia de dias seleciono pronto e já está não vê ideia? e agora vou inserir o que? o gráfico menu inserir está bem? é um gráfico circular vou aqui 3D e vou pôr aqui o gráfico em baixo está bem? pronto e agora o que eu vou fazer? vou pôr aqui o título etc etc vou agora ali a esquema rápido e vou escolher o número 6 está bem? e agora o que eu vou pôr ali é estadias vou pôr saídas está bem? saídas que era o título que eu queria para pôr aqui no gráfico depois vou destacar a fatia que corresponde à porcentagem maior está bem? então eu vou clicar nesta e vou destacar aqui um bocadinho estão a ver? cliquei nela depois cliquei novamente e destaquei porque esta é a fatia maior são 36% até vou pôr aqui o número aqui fora assim está bem? agora a cor o que é que eu vou fazer? vou selecionar este bocadinho do queijo formatar e tenho ali preenchimento eu tenho ali textura e eu posso pôr aqui uma textura está bem? neste caso vou pôr esta textura aqui está bem? esta tenho que selecionar só a barra do queijo esperem lá voltar atrás clicar só nesta tenho que selecionar só este bocadinho está bem? senão ela aplica nela toda vou ali novamente textura e vou selecionar só este bocadinho está bem? pronto cada um mete a textura que quiser está bem? pronto depois vou configurar então a página está bem? e o que é que eu vou fazer? vou fazer o seguinte vou selecionar portanto vou agora aqui clicar nisto clicar e agora vou clicar fora e o que eu vou fazer agora é isto querem ver? vou ali vou ver antes está bem? vou ver antes e o que eu vou fazer agora é configurar a página está bem? e na página vou pôr folha na horizontal está? as margens vou aqui ajustar a uma página também não esqueçam de pôr aqui portanto a horizontal ajustar uma página as margens vou pôr 1,5 em todo lado na superior inferior esquerda e direita portanto inferior superior esquerda e direita está bem? 1,5 em todo lado está? o capa vou deixar ali horizontalmente estão a ver ali? horizontalmente que é para a folha para a tabela ficar centrada por último vou a cabeçalho e rodapé no rodapé vou pôr só personalizar a rodapé vou pôr ao centro está bem? ao centro vou pôr o nome do aluno portanto vou pôr as drogas e à direita portanto o seu nome e o seu nome no rodapé ao centro e o número da página então também tenho que pôr ali o número da página então vou pôr ali um traço página dois pontos e vou clicar naquele botãozinho que é para ele pôr a página automaticamente está bem? ok ok e já está estão a ver? já vai já está aqui vou voltar atrás clicar na setinha está bem? e agora vou fazer o seguinte na coluna das estadias que é esta que está aqui eu quero que se o número for inferior a 3 fica vermelho se for igual ou superior a 3 portanto se for igual ou superior a 3 e menor que 7 fica verde superior a 7 fica azul portanto tem 3 condições então eu vou selecionar os números vou ali a formatação condicional nova regra e o que eu vou fazer é segunda opção e eu vou fazer isto portanto a primeira regra é se for inferior a 3 então menor que menor que 3 portanto se for inferior a 3 vai ficar vermelho formatar negrito aqui no tipo letra estão a ver ali em cima tipo letra negrito e eu vou pôr vermelho ok uma regra já está o número 2 é menor ficou vermelho agora vou outra vez formatação condicional nova regra segunda opção e agora a segunda regra é entrar entre 3 e 7 então situa-se entre 3 e 7 se situar-se entre 3 e 7 vai ficar verde vou formatar tipo letra negrito e a cor vou pôr verde está bem? um verde mais escuro para ver é melhor ok ok pronto já estão ali o 3 o 5 e o 4 o 7 como está fora do intervalo entre o 3 e o 7 eu quero que fique azul então vou ali nova regra segunda opção e aqui eu vou dizer se for maior que maior que 7 formatar e vou pôr então azul vou pôr negrito e a cor azul ok ok e já estão a ver que ele automaticamente pôs as cores de acordo com aquilo que eu queria estão a ver pronto bem então agora vou passar ao próximo passo que era a parte das macros como é que se faz uma macro está bem? uma macro é uma é uma instrução que é mecanizada isto é vocês gravam e ele quando clicam num botão ele vai fazer aquilo que vocês gravaram neste caso o que é que eu vou fazer primeiro tenho que pôr aqui um separador novo para vocês poderem trabalhar com macros está bem? que não está cá não vem por defeito nós temos que ir depois porque macros é uma coisa mais avançada um bocadinho então eu vou ter que clicar no botão à direita sobre um dos menus cá em cima está bem? um menu qualquer depois vou personalizar a friso está bem? personalizar o friso e agora tenho aqui o que? geral fórmulas tenho aqui vários menus vou onde diz personalizar friso eu tenho ali uma opção que diz programador estão a ver? não está selecionado então eu vou clicar vou clicar no ok e vocês vão ver que vai aparecer ali um menu novo ali em cima estão a ver? programador pronto e este programador o que é que tem? tem ali a parte do lado esquerdo que são as macros e o que é que eu vou fazer? eu vou gravar uma macro que essa macro que vai fazer é pôr limites cores formatar aqui a tabela e eu depois o que eu vou fazer é vou pôr aqui esse botão e depois vou clicar nele e ele automaticamente vai mudar os nomes está bem? vai mudar a formatação da tabela neste caso pronto antes de começar a gravar a macro vou só aqui mudar o nome aqui em baixo isto é a ficha 5, 15 depois o nome do aluno pronto isto é o que a gente fazia normalmente o aluno o número está bem? e a escola pronto neste caso já está então agora vou fazer a tal macro vou ali onde diz gravar a macro estão a ver ideia vou clicar e ele diz ok qual é o nome da macro o nome da macro não pode ter espaços está bem? tem que estar num nome completo se quiserem pôr duas palavras ponham um traço a separar um underscore se quiserem neste caso eu vou pôr aqui formatar underscore tabela está bem? formatar tabela eu nunca vou dar-lhe ok e a partir do momento que clico no ok ele está a gravar está bem? e depois tem que parar a gravação ali em cima portanto eu vou clicar no ok e ele está a começar a gravar então agora o que eu vou fazer é imaginemos que eu queria pôr aqui um cor de fundo por exemplo vermelha o texto queria pôr branco está bem? negrito aqui após queria selecionar a minha tabela aqui desde a A3 até a G8 não há direito de formatar células e vou pôr então limite por exemplo o grosso à volta e por dentro vou pôr um limite simples depois vou selecionar A3 até a G3 e vou pôr também aqui vermelho texto branco aqui também vermelho texto branco estão a ver? aqui esta parte vou selecionar da B10 até a D13 portanto há direito de formatar células vou pôr aqui um limite grosso à volta um limite por dentro simples pode ser estrangejado aqui vocês podem pôr o que quiserem também não tem que pôr mesmo igual pronto fica ali estão a ver? pronto basicamente era isto que eu queria este texto aqui vou deixar alinhado então à direita está bem? que vocês não tinham mas eu vou pôr eu já o tinha aqui mas vou voltar a pôr está? pronto e agora vou ao programador e vou terminar a gravação pronto terminei a gravação da minha macro agora o que é que eu vou fazer? se eu agora selecionar isto tudo vou selecionar aqui a tabela toda estão a ver? esta parte toda vou à base vou tirar vou andar para trás isto é vou tirar sem preenchimento a cor do texto preto está bem? os limites vou clicar ali na setinha vou dizer sem limites que é limites nenhum pronto isto está tudo como estava antes estão a ver? então agora vou criar aqui um botão e ao clicar ele vai pôr aquelas cores todas a fazer tudo automático porquê? porque eu fiz uma macro com aquilo ao gravar então como é que eu faço? vou ao separador programador estão a ver ali programador vou a inserir este pãozinho tem ali uma mala e uma chave de fendas e uma chave inglesa clicar ali naquele botão está bem? e vou desenhar aqui o botão e ele diz logo estão a ver? qual é o nome da macro? é esta que eu quero está bem? eu quero que esta macro está bem? formatar a tabela vá estar de acordo com este botão pronto e agora vou chegar ali e vou escrever vou escrever então o que eu aqui formatar formatar tabela agora se eu clicar no botão quero ver cliquei fora agora vou clicar ali querem ver o que é que ele vai fazer automaticamente ou sem fazer nada pronto estão a ver? isto foi automático qual é a vantagem de ter macros? é para automatizar algum processo imaginamos que vocês tinham que fazer uma fórmula tinham que fazer uma coisa qualquer e não sabiam fazer ou a pessoa que vai utilizar não sabe não percebe da excel vocês podem criar botões e a pessoa ao clicar ele executa aquilo depois de terem feito então aqui esta parte do formatar eu vou então gravar o exercício vou ir ao menu fecheiro guardar como procurar e aqui vocês têm que gravar onde? tem que gravar no sítio certo na pasta certa neste caso era ficha 15 vou aqui à ficha 15 depois aqui embaixo o nome do fecheiro vocês vão dar ficha 15 depois o nome do aluno o número e a escola e depois aqui embaixo onde diz guardar com o tipo não pode ser livre de excel você tem que escolher este que é livre com permissão para macros do excel está bem? tem o xls m m à frente que é z de macro gravam está bem? e ele fica guardado pronto e o exercício é basicamente isto o que é que eu vou fazer agora? só para terminar botão à direita mover ou copiar portanto vou clicar aqui na folha cá em baixo botão à direita mover ou copiar criar uma cópia mover para o final está bem? ok agora vou ali onde está o 2 vou pôr um F e nas fórmulas o que é que eu vou fazer? vou apagar o gráfico está bem? vou apagar o botão a botão à direita e cortar e agora vou mostrar as fórmulas está bem? menu ver e vou clicar ver não desculpem menu fórmulas e vou ali onde diz mostrar fórmulas pronto e ele mostra as fórmulas que vocês utilizaram neste exercício está bem? e basicamente este exercício era sobre isto está bem? pronto não se esqueçam que o objetivo era criar este novo separador que é programador criar uma macro para formatar a tabela está bem? e basicamente era isso está bem? pronto tchau 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 A CIDADE NO BRASIL